Olá galera, tudo bem com vocês? Eu voltei aqui no canal. Gente, não tava mais, não tava gravando muito vídeo, é porque a minha mãe não deixa eu usar o celular, entende? Eu vim falar um pouco aqui sobre de mim e da minha escola. O nome da escola chama, é, gostinhas do saber nova opção. Tem até o canal aqui no Youtube. E, é, saibam uns teatros aí, então eu apareço nesses teatros aí. Eu apareço de 2017, 2018, 2019, e assim por diante, né galera? Só que 2015, 2016 ou 2014, eu não apareci muito, porque eu acho que não teve como gravar, né gente? Mas, eu vou falar um pouquinho sobre de mim. Eu nasci já 10 de março de 2011 e tenho 10 anos, vou fazer 11 esse ano. E, galera, eu tô muito feliz por ter muitos inscritos, porque eu tô, o meu sonho de ganhar a placa do Youtube. Mas é muito legal, gente, eu amo vocês. Que vocês possam se ver aqui bastante, olhar aqui. Mas, tudo bem, né galera? Porque, se vocês querem que eu grava mais vídeos, eu gravo. É porque a minha mãe não deixa eu mexer no celular dela, porque eu tô gravando no celular dela. Mas, galera, tá muito legal de gravar muito vídeo aqui. Espero que vocês gostem dos vídeos que eu tô gravando. No primeiro vídeo, galera, eu falei assim. Olá, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu gravei mais um vídeo, mas isso aqui é... Eu acho que eu fiquei confusa, nem saber que era o meu primeiro vídeo. Não, eu sabia, mas eu não sei por que eu falei isso. Mas, tudo bem, galera. Mas, se vocês quiserem assistir mais, pode assistir aqui no canal. E eu tô postando muitos vídeos novos, Evolução de Mongdronka, mas tudo bem, né galera? Então, foi isso, galera. Eu vim só falar um pouco de mim mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal pra quem é novo. Então, tchau, né galera? Eu vou e não ir, tá? Eu vou gravar mais vídeos.